O que o HPV vem pra nos trazer tem relação com as dores ancestrais? Infelizmente, não é uma enciclopédia, não é assim. Ah, o HPV veio pra te falar isso, a herpes veio pra te falar isso, a endometriose veio pra te falar isso. Infelizmente, não é assim. Pra nada na vida, né? Como é que funciona isso? Você, a partir de desenvolver todo o processo que a gente ensina dentro do curso, vai entender o que o seu HPV quer falar pra você. Porque eu já fiz vários vídeos sobre HPV, você também pode dar uma olhada aqui no IGTV, e principalmente no YouTube, que tem muito mais títulos. Mesmo pra gente contrair uma IST, que é um vírus sexualmente transmissível, isso vem pra nos mostrar algo a nosso respeito. Então, eu tive a epigenital por um tempo, né? Eu tive esse processo de olhar pra isso. Então, cada mulher tem um processo. Infelizmente, não é assim, né? O que o HPV vem pra me falar? É só você desenvolvendo, utilizando essas ferramentas, que conhece bem a sua história, que conhece a sua ancestralidade. Pode ter a ver com a sua ancestralidade? Pode, mas pode ter a ver com a sua história biográfica. Não dá pra saber. Eu não tenho como saber. Você tem. Contanto que você saiba aplicar essas ferramentas, né? Então, você desenvolvendo isso, você vai entender. E o que a gente percebe no curso é que, a partir desse entendimento, a gente começa a trabalhar essa raiz comportamental que essas ISTs trazem, né? E as crises cessam. Então, eu tenho uma frente menos praйma, né? Então, eu vou te dar a ver com a sua história. O que é isso?